Alô galera de Marília, alô toda a região, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. A gente tem um convite pra vocês. Como é que é aí, Frederico? Dia 18 de outubro, a gente vai estar aí fazendo um super show nessa cidade maravilhosa que a gente gosta demais na Unique Club. E vocês são convidados especiais pra curtir com a gente. Vai combinar, a gente espera vocês. Valeu gente, até lá.